O Certo Quanto Sol O Certo Quanto Sol O Olhar da Moça de Vestido Branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor no altar Tão certo quanto o sol que brilha E adivinha iluminar O riso afegue o coração Transbordando o amar Ajuda a realizar o sonho De dois que querem transformar Construir um futuro juntos Encontraram o seu Pai Sentir o amor que está Em cada detalhe No gesto, no caminhar Sentir a doçura no olhar Da Moça de Vestido Branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor no altar Sentir o amor que está Em cada detalhe No gesto, no caminhar Sentir a doçura no olhar Da Moça de Vestido Branco Da Moça de Vestido Branco Daquele que está esperando De todos que estão celebrando Este amor no altar Obrigada, obrigada